Na aula de hoje, nós vamos aprender a expressar a concentração das soluções em porcentagem. Se você ainda não viu a aula sobre a concentração das soluções expressas em gramas por litro e em mol por litro, o link estará na descrição desse vídeo. Nós já aprendemos que existem diferentes formas de se expressar a concentração de uma solução. Além da concentração comum, que é dada por gramas de soluto por litro de solução, e da concentração em quantidade de matéria, que é dada por mol de soluto por litro de solução, nós podemos também expressar a concentração de uma solução em porcentagem. Nestes casos, devemos considerar a massa ou o volume do soluto dissolvido para cada 100 gramas de solução ou para cada 100 ml de solução. Vamos agora analisar cada uma dessas possibilidades. Número 1. Porcentagem em massa ou porcentagem massa-massa. Neste caso, devemos expressar a concentração da solução indicando a quantidade em gramas de soluto dissolvido para cada 100 gramas de solução. Considere o seguinte exemplo. Uma solução de cloreto de sódio em água contém 20 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 400 gramas de água. Qual a concentração dessa solução em porcentagem massa-massa? Temos então como dados a massa do soluto, que é igual a 20 gramas, e a massa do solvente, que é igual a 400 gramas. Para encontrarmos a massa total da solução, basta somarmos a massa do soluto com a massa do solvente. Temos então que a massa da solução é igual a 20 mais 400, que é igual a 420 gramas. Assim, temos que em 420 gramas de solução, estão dissolvidos 20 gramas de NaCl. Para expressarmos a concentração dessa solução em porcentagem massa-massa, basta fazermos a seguinte relação. Se 20 gramas do sal estão dissolvidos em 420 gramas de solução, em 100 gramas de solução, qual seria a massa de sal dissolvida? Resolvendo esta regra de 3 simples, encontraremos que em 100 gramas de solução, estariam dissolvidos 4,76 gramas de cloreto de sódio, ou a porcentagem massa-massa dessa solução é igual a 4,76%. Número 2. Porcentagem massa por volume. Neste caso, devemos expressar a concentração da solução, indicando a massa de soluto em gramas dissolvidas em cada 100 ml de solução. Considere o seguinte exemplo. Um médico recomendou ao seu paciente, que estava desidratado, que ingerisse 4 copos de 200 ml de uma solução de soro fisiológico com concentração igual a 5% massa por volume. Qual será a massa de soluto ingerida pelo paciente, caso ele tome os 4 copos de soro fisiológico, como indicado pelo médico? Bem, como cada copo do soro correspondem a 200 ml de solução, temos que 4 copos correspondem a 800 ml de solução. Como o soro apresenta uma concentração igual a 5% massa por volume, temos que a cada 100 ml de soro estão dissolvidos 5 gramas de soluto. Para encontrarmos a massa de soluto ingerida pelo paciente, basta fazermos a seguinte relação. Se em 100 ml de solução estão dissolvidos 5 gramas de soluto, em 800 ml de solução, quantos gramas de soluto estarão dissolvidos? Resolvendo esta regra de 3 simples, encontraremos que em 800 ml de soro estão dissolvidos 40 gramas de soluto. Número 3. Porcentagem em volume por volume. Neste caso, devemos expressar a concentração da solução indicando o volume do soluto em ml presentes em 100 ml de solução. A concentração expressa em porcentagem de volume por volume é utilizada apenas para soluções líquidas ou gasosas. Vejamos um exemplo. Uma solução foi preparada adicionando-se 2 ml de etanol puro a 48 ml de água. Qual a concentração dessa solução em porcentagem volume por volume? Nós temos então como dados o volume do soluto, que é igual a 2 ml, e o volume do solvente, que é igual a 48 ml. Para encontrarmos o volume da solução, basta somarmos o volume do soluto com o volume do solvente, e encontraremos então que o volume da solução é igual a 50 ml. Para expressarmos a concentração dessa solução em porcentagem volume por volume, basta fazermos a seguinte relação. Se em 50 ml de solução há 2 ml de soluto, em 100 ml de solução, o volume de soluto dissolvido será igual a... Resolvendo essa regra de 3 simples, encontraremos que em 100 ml dessa solução há 4 ml de soluto, e a concentração da solução em porcentagem volume por volume é igual a 4%. Então é isso, e até mais!